Então vamos lá, vamos dar uma voltinha aqui pelo meu bairro, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Ó, como vocês podem ver, a neve já derreteu quase toda. Tivemos bastante dias agora quentinhos, então por isso que ela já derreteu. Nem sei se vai levar de novo, né gente, porque tá tudo meio esquisito. E aí, ó, vocês podem ver os ônibus passando. Esse ônibus que tá indo pra direita, ele tá indo pra estação do metrô e o da esquerda tá indo pra outros bairros. E ali logo na frente, vocês estão vendo a direita, o verdinho com todo verde? Eu vejo verde, você pode estar vendo amarelo. E ele é um supermercado, eu tanto posso ir por esse caminho que eu tô fazendo, como eu posso ir por debaixo do prédio. É bem interessante também, eu posso acessar ele pela garagem. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.